Olá, glamourosas e glamourosas, tudo bem, gente? Bom dia, hoje é sexta-feira e eu vim começar um vlog pra vocês hoje do meu dia, hoje é sexta-feira, hoje é dia de que, gente? Faxina, eu já tô lavando roupa e eu tô também lavando os meus sapatos, gente, do céu, eu peguei pra lavar sapato. O que que é aquilo? Meu Deus do céu, meu marido fala, pra que tantos sapatos, você só tem dois pés, mas eu tenho muitos sapatos e eu tô lavando os meus sapatos, tá tudo ali. E aí eu falei, vou gravar um vlog hoje do meu dia pras meninas. Bom, gente, não sei nem o que eu tava falando, que eu tava gravando aqui e a minha cunhada, como sempre, vem atrapalhar meu vlog. Ela não pode ver eu gravando, que ela vem encher o sapo. Mentira, ela veio conversar comigo. É, eu parei de gravar. Ah, eu tô aqui tomando meu café. Gente, sério, eu tô morrendo de vontade de comer pão. Ai, meu Deus. Eu tô uma semana, gente, consegui hoje, é sexta-feira. Passei uma semana sem comer pão. Mas, assim, eu abro o armário ali e vejo o pacote de pão, já fecho rapidinho, pra não cair na tentação de pegar aquele pão pra mim comer. Porque eu tô aguada pra comer pão. Tô morrendo de vontade de comer pão. Meu Deus. Gente, o chá, eu já me adaptei, assim, um pouco, a tomar o chá sem o açúcar. Não sei se dá pra ver. Tá sem açúcar, mas eu tô tomando o chá de boa, sem açúcar. Mas o pão, ainda tô sentindo falta do pão. Nossa, meu Deus. Quase que eu comi hoje, mas eu tô comendo aqui uma bolachinha de maisena. Aí, tem o meu mamão aqui, com chia e o chá. Aí, tirei ali um melão, que eu parti ontem pra mim comer, que tava na geladeira. Eu tirei um pouquinho pra mim comer daqui a pouco uma fatia de melão. E é isso que eu tô comendo no café, gente, que eu preciso ir no mercado. Porque, assim, gente, sério, ovo não dá. Não deu muito certo comer aquela omelete de manhã, não. Tá, gente? Comer aquele dia, depois fiquei enjoada durante o dia. Daquele, embrulhando o estômago, sabe? Porque, assim, gente, deixa eu contar rapidinho pra vocês a história do ovo na minha vida. Eu falo demais, né? Eu ligo a câmera, quero falar, 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 falar. A história do ovo na minha vida é o seguinte. Quando eu era criança, a minha mãe contou que eu era a louca do... Como chama aquilo? Da gemada. Eu era a louca da gemada, gente. Eu era a louca da gemada. E quando eu queria a gemada, eu ficava atormentando a vida dela. Eu tinha que comer. Assim, aí minha mãe falou que eu não sabia esperar. Tipo assim, ah, o que eu queria agora, tinha que ser agora. E aí, o que acontece? Eu comia todo dia a gemada. Eu era a louca da gemada. Isso eu tinha, acho que uns 4 ou 5 anos. E aí, ela falou que uma vez, ela tava muito ocupada e eu tava insuportavelmente chata atrás da gemada. E eu chorava, eu me desesperava, sabe? Eu ficava louca porque eu tinha que ser naquela hora. Eu queria porque eu queria. O que que ela fez? Gente, ela fez uma bacia enorme. Minha hora tá super cheia, mas ela parou. Não sei se vai dar pra nem pra gravar esse vlog. Eu tenho que tirar um pouco de informação. Tá muito carregada. Deixa eu contar rapidinho a história aqui de onde eu tava. Então, aí eu pedi uma coisa pra ela. Ela fez uma bacia e me sentou na porta de casa e fez eu comer tudo aquilo. Gente, eu acho que eu traumatizei, sério. Porque assim, o cheiro do ovo, ele me enjoa, me dá náusea, assim. Eu não vomito nada, mas sabe aquele cheiro do ovo? E o gosto também. O que acontece? Eu como ovo hoje em dia, assim. Não sou fã de ovo, tá? Comendo todo dia. Mas eu como como ovo cozido, no caso assim, em maionese, em salada. Ovo cozido eu como. Ou mexido. E assim, no caso, em forma de omelete, também eu como. É igual aquele pão, que pra mim é uma omelete aquilo. Mas o ovo frito, se eu fritar o ovo, a gema mole nem pensar. Nem pensar, gente. E na hora que eu frito, o que eu faço? Eu não como a gema do ovo. Eu tiro a gema só com uma clara. Por quê? Não sei. Minha mãe me traumatizou, talvez. Enfim. E assim, eu não sou fã por esse motivo, gente. Sério. Hoje em dia, eu não... Ovo pra mim, sabe? Vez em quando, assim, me dá uma vontade de comer com a comida um ovo. Mas aí eu frito, aí o que eu faço? Eu tiro a gema. Só como a clara. Eu dou com o marido, eu jogo fora. Mas eu não como a gema do ovo, gente. Assim, mole, assim. Se eu for comer, ela cozida, cortada junto, né? Cozida, no caso, o ovo cozido, eu como. Mas ela frita, mole. Ela tem que ser ou mexida, que aí mistura os dois. Ela sozinha, separada, tipo a clara e a gema, eu não consigo comer. Eu tiro, jogo fora. Então, essa foi a história do ovo na minha vida. De quando eu era criança. Tem outras histórias. Tem a do coador também, porque eu não tomo café hoje. É a história do coador, mas isso eu conto em outro vídeo, porque vai ficar muito longo. E eu tô sem memória pra ficar batendo papo aqui com vocês. Então, foi essa a história do ovo na minha vida, gente. Sério. Eu traumatizei. Não como ovo, assim, né? Por causa disso. Eu acredito, porque eu comi muito, porque minha filha, ela é assim. Quando ela era bebê, ela tomou muito suco de acerola. Dava todos os dias suco de acerola com laranja pra ela. Hoje em dia, ela não toma suco de acerola. Jujuba, eu comi muito na minha gravidez. Ela não gosta de jujuba. Então, não sei, gente, se tem alguma coisa a ver. Mas eu acredito que sim, né? De tanto que a gente come na infância, quando vai crescer, não enjoa, sei lá. Enfim. Traumatizei. Então, essa é a história do ovo. Então, de manhã, gente, com estômago vazio, com aquele cheiro, eu não sei como eu consegui comer aquele lá. Mas depois eu fiquei ruim no outro dia. Então, por isso que eu não tô comendo mais aquele ovo mexido de manhã. No almoço, eu posso até comer, que é um omelete. Aí fica como um omelete. Com salada misturada, ou com um pouquinho de arroz, eu como na boa. Mas logo de manhã, só aquilo, no estômago vazio, na hora que baixa, não. Gente, não consegui. Comi só aquele dia. Então, eu tenho que arrumar uma outra alternativa pra não poder tomar um café. Porque só a fruta e o chá de manhã não vai me sustentar. E é isso, gente. Deixa eu terminar de tomar um café, que eu já falei demais. Eu falo muito no meu vídeo logo que eu inicio. Porque, tipo, eu tô batendo pago. Eu preciso falar com alguém. Então, esse alguém são vocês. E aí, eu vou limpando a minha casa. Eu vou mostrar também pra vocês ali. Ah, outra coisa que eu queria falar. Ai, o vídeo tá longo aqui já. Só a introdução do vídeo já é o vídeo inteiro, praticamente, né, gente? Eu vou te falar com vocês, tá bom? O que eu ia falar também é que a maioria dos meus vlogs, quando eu inicio, é sentada aqui, tomando meu café. E com essa blusa, gente. Eu reparei isso nos meus vídeos. Eu assisto os vídeos, porque eu assisto depois, né, pra ver como que foi a edição e tal. Aí, eu reparei, nossa, todo vídeo eu tô com essa blusa. Gente, as pessoas vão achar que eu só tenho essa blusa? Eu tenho mais, tá, gente? É que, assim, pra dormir, eu gosto de dormir com essa blusa. Porque ela é fininha, assim, sabe? Ó, ó. Dá até pra ver do outro lado. Eu gosto dela. Eu gosto de dormir com ela. Porque eu durmo com praticamente quase dois edredons. Então, já fica quente, né? Mas eu tenho que dormir de blusa. Um tempo assim, o marido fala que eu sou doente, louca. Mas eu sinto frio, sofri ainda mesmo. E eu gosto de dormir com ela. Então, tipo, eu acordo. Aí, eu tô com ela. Eu não troquei de roupa ainda. Essa é a roupa que eu dormi, ó. Essa é do meu pijama. E essa aqui que eu dormi. E tô de leg de meia. Quando eu não tô com aquele moletom quentinho. Eu gosto, que também adoro dormir com ele. Porque ele é bem feio, prudinho. Ele esquenta bastante. E aí, eu falei, nossa, deixa eu falar algo pras meninas. Porque, com certeza, alguém deve ter reparado isso. Já que eu reparei também, né? Todo vlog, ela tá com essa blusa. Mas é porque eu tenho outra mais pra dormir. Eu gosto de dormir com ela, tá, gente? Eu lavo também, viu, gente? Eu sou assim. Eu me apego muito com as coisas. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto, gente. Nossa, pode... E eu só vou jogar fora, pode ter certeza. Quando tiver no último. No último, sabe? Quando tiver mais condições, aí eu jogo fora. Senão, eu vou usando. Vou usando. Eu sou assim. Eu vou mostrar pra vocês que eu tô falando isso na prática ali. Ali fora, dos meus sapatos. Tem sapato ali? Que eu lavei ontem. Não tem mais pra lavar? Minha cunhada veio agora tirar um brato de mim. Conversar comigo. Perguntando se eu vou vender. Se eu tô vendendo. Porque tá cheio de sapato que eu coloquei pra lavar ali. E eu vou... E assim, tem sapato... Antes de eu ter minha filha ali. Minha filha já tá com 13 anos. Bem antes. Eu já usava aquele sapato que tem ali. Eu não dou. Eu me apego. Eu gosto. Mas assim, o sapato que tem ali, a maioria é salto. Porque eu usava muito salto antes de ter minha filha. Depois eu conto a história do salto também, gente. A história da minha vida. Só que hoje em dia eu não uso tanto salto, né? Porque eu desacostumei. E porque eu também não saio tanto, assim. E... E eu não... Tem a história do salto alto. Depois eu conto em outro vídeo pra vocês. Mas tá tudo ali no meu sapato. Antigo, atual, velho, novo. Se acabando. Mas eu não jogo fora. Eu não dou. Eu me apego com as coisas. Eu não queria ser assim. Sabe? Mas quando eu gosto das minhas coisas. Se eu ganho ainda. É que eu guardo mesmo, gente. Sério. Eu guardo de coração até o fim. Até o último. Então, gente. Deixa eu parar o vídeo de falar. Porque senão vai ter mais vídeos. Só eu falando aqui com vocês. Os meus vlogs deveriam ser bate-papo, né? Porque eu sento aqui e fico falando. Falando. Blá, 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 blá. E não gravo quase nada. Gente, agora eu tô correndo lá na feira. Que já tá ficando tarde. E eu nem vi a hora. O que que era. Eu tenho que ir na feira antes que acabe. Correndo lá na feira. E... Já puse meu feijão de moro. Tô terminando a roupa. Quando eu voltar. Eu falo mais... Minha casa tá assim, né? Baguncinha. Eu vou andar para banheiro. Arrumar quarto. Dar uma arrumada aqui. Aqui estão as coisas que eu comprei na feira. Meus braços estão moídos, gente. Porque assim. De sexta eu vou a pé na feira. E eu um pouquinho longe. Sábado meu marido me leva de carro. Mas eu tô preferindo ir na feira de sexta. Tá bem melhor. Mas quando não der eu vou na de sábado mesmo. Então vamos lá. Aqui eu comprei. Coentro. Aí tem maracujá. Pocã. Gente, eu sou louca com o mexerito. Eu já falei, né? Pocã. É... Maçã. Goiaba. Aí tem que comprar cenoura. Batatinha. Bolinha. Quer ver se eu faço assada. Eu queria fazer aquela lá no tempero, né, gente? Porque eu já fiz a festa. Aí tem aquela lá. E aquela em conserva. Mas eu acho que é pouco. Peguei pouco. Então eu não sei como eu vou fazer nessa batata. Aí aqui eu tenho abobrinha. Com pepino. Eu não compro muito pepino. Porque só quem come pepino é que é meu marido. E aí esses dias eu joguei. Eu descasquei. E coloquei tudo pra fazer salada numa vasilha grande. Porque ele não comeu. Então uns dois dias na vasilha sem temperar. Azedou o pepino. Tinha que jogar tudo no pano. Então eu não tô comprando muito. Porque pra comprar pra jogar fora, gente. Eu já falei que eu não gosto de jogar tudo fora. Então não compro. Não compro. Então compro só um pouquinho pra ele comer. Aqui tem tomate. Os tomates estavam muito bons, não, gente. Tem uns até que ficam meio estragadinhos. Aí eu vou ter que já usar logo. E vou tirar essas partes. Estavam muito bons os tomates. Aí aqui tem laranja. Cebola roxa. Cebola roxa. Abacaxi. O que mais tem aqui? Compei brócolis e couve-flor. Ai, tá indo aqui, gente. Ah, banana. Alface. Aqui tem uma escarola. Que eu adoro escarola. E mamão. Que eu tô comendo mamão todo dia agora, gente. Mamão com linhaça de manhã. Não é que... Vocês sabem aí que eu mudei meu café da manhã, então... Comer uma frutinha de manhã. E eu tenho que ainda comprar aquela farinha que eu falei pra me fazer o... Fazer o... Aquele pão lá, gente. Aí depois que eu fizer eu mostro pra vocês a receitinha, se vocês quiserem. Então é isso. Essa é a minha feira da semana. Já mostrei pra vocês. Vou guardar isso aqui, gente. Vou lavar aquela loucinha ali. E vou comer feijão no fogo. Pra estender a minha roupa e depois entrar pra pegar essa casa, gente. Aí eu vou mostrando mais pra vocês. Não vou higienizar nada de fruta. Porque não vai dar tempo. Aí, gente. Aqui, ó. Ainda tem o inhame da semana passada. Da feira que eu não cozinhei ainda o inhame. Tem que cozinhar pra não estragar, né? Mas acredito que isso aqui não estraga muito fácil, não. Eu preciso comer o... Como chama? O espinafre eu já comi, gente. Até agora dei uma queimadinha ali. Mas ficou bom. Eu gostei. O espinafre do gosto é bom, gente. Mentira. Não, é mentira. Eu gostei. Eu gostei. Eu só não trouxe hoje porque no lugar do espinafre, eu trouxe outras coisas. No caso, no lugar do espinafre, eu preferi trazer o brócolis e o pão de flã. Que é muito melhor do que o espinafre. É gostoso o espinafre. Minha filha tá rindo porque ela tá falando que eu tô mentindo pra ela que eu não gostei do gosto. Eu gostei, gente. Sério, gostinho bom. Bem suave. E aí, eu vou guardando isso aqui. Já venho falar com vocês. Não vou higienizar hoje. Agora, agora. Porque eu vou fazer outras coisas. Aí, amanhã, já tem que eu pego pra limpar, pra higienizar essas coisas. Ó. Já vou ficar. E aí, amanhã, já tem que eu pego pra lá. E aí, amanhã, já tem que eu pego pra lá. E aí, amanhã, já tem que eu pego pra lá. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu quero mostrar pra vocês ali os meus sapatos que eu lavei ontem. E o pessoal fica zoando a minha cara, né? Falando se eu tô vendendo. Porque são muitos sapatos. Se eu mostrar pra vocês. É só meus sapatos. Eu lavei tudo ontem. Ainda falta agora eu lavar meus tênis. Ainda que não deu tempo ontem. Porque os tênis eu sempre enfoco na máquina. Como eu tô lavando roupa. Eu vou esperar terminar a roupa. Depois lavar os tênis e fica tudo limpinho. Eu quero organizar meus sapatos. Que eles estavam tudo jogados aqui fora. Estavam enchendo de pó, de poeira, de mofo. De tudo. Porque aqui pega mofo ainda, né? Aqui fora. Porque ainda não fez o reboco das paredes. E tava estragando. Na maioria tem uns que já tá estragando, gente. De tanto ficar aqui exposto. Aí eu fui lavar. Tem uns que descolou. Por causa da água, né? Na hora que eu lavei, descolou. Aí eu tenho que separar alguns. Que eu vou mandar pro sapateiro pra arrumar. Porque mesmo que eu não use, gente. Assim, constantemente. Igual usava antigamente. Meu sapato direto. Mas eu não quero desfazer. Eu gosto deles. Eu sou apegada. E aí eu deixo guardado. Assim, quase que eu não uso. Um, eu usei sábado. Que eu até mostrei no vlog. Meu sapato que eu tava. Um de salto. Um saltão. Porque eu também não saio muito. Não tenho pra onde ir. Aí minha cara fala. Ah, você nem usa esse sapato. Eu falo. Eu vou usar dentro de casa. Fica andando de salto dentro de casa. Não dá, né? Quando eu tenho algum lugar pra ir. Eu uso. Mas caso contrário, não. Eu ia antigamente trabalhar de salto. Hoje em dia eu já não vou mais. Porque eu não consigo. A história do salto também é uma outra história. Que eu vou contar aí num outro vídeo. Depois eu conto pra vocês. O porquê que eu parei de usar salto. Depois que eu tirei minha filha. Uma outra história também. Igual a história do ovo. Depois eu conto outras histórias pra vocês também. E aí eu tô terminando minha roupa. Vou mostrar ali pra vocês como tá ali fora. Depois eu já termino. Finalizo aqui a cozinha. Eu quero ver se dá tempo de jogar um pouquinho. Um aguinho aqui no chão. Né? Porque o meu chão é só com água. Pra ele ficar limpinho mesmo. Só lavando. E já dou a limpadinha ali na sala. Tiro o pó rapidinho. Daqui a pouco meu mamãe já tá chegando. E aí minha filha tá lavando o banheiro pra mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela tá lavando o banheiro pra mim. Pra me ajudar. E aí fica os quartos, gente. Aí eu vou correr pra ver se ainda dá tempo de eu limpar os quartos ainda hoje. O meu quarto tá mais ou menos. Mas o quarto dela ainda não peguei pra limpar. Aí se der tempo, eu agilizando aqui a cozinha assada. Ela já tá terminando o banheiro de lavar. Aí eu já finalizo a minha roupa. Aí fica só os quartos. Limpo o meu rapidinho. Como já tá mais adiantado. E pego o dela. Aí vamos ver a hora que eu vou terminar essa faxina, né? Vou mostrando o que der pra vocês. Porque o meu celular já tá super cheio também, gente. Não sei se vai aguentar gravar esse vlog até o final. E aproveitando, gente. Quem não me segue, vai lá me seguir. Michelle Underline pra Cheques. Eu vou deixar meu Instagram aqui agora. Pra o pessoal começar a me seguir também nas minhas redes sociais. Então eu vou mostrar pra vocês. Os meus sapatos, eles estavam aqui em cima de uma bancada. Um bancadinho que era uma mesinha de computador. Que era da minha mãe. Tava velha pra caramba. Caiu nos pedaços. Eu peguei, joguei fora. Porque eu quero fazer ou uma sapateira pra colocar aqui. Deixar aqui fora. Ou umas prateleirinhas aqui pra pôr os meus sapatos. Eu não sei ainda. Aquela sapateira fechada, eu não quero colocar nelas. Porque eu não gosto daquela sapateira que tem um zíper, sabe? Não, eu quero deixar ele aberto. Ou em prateleira. Ou em uma sapateira, mas que seja aberta sem aquele zíper fechando. E aí meus sapatos tudo ali, ó. Igual diz minha cunhada que é o meu brechó. Gente, são os meus sapatos. Ó. Esse aqui é bota. Porque deixei elas abertas assim pra poder secar por dentro. Esse aqui que eu fui no aniversário sábado que eu mostrei pra vocês. Bem alto esse sapato. Aí tem as rasteiras. Tem sapato aqui, gente, que eu não desfaço. E ali em cima também bota. Também minha sapatilha. Gente, eu nem consegui vir mostrar mais nada pra vocês do vlog. Eu limpando aqui. Porque acabou minha bateria. Pra avaliar. E a memória do meu celular tá cheia. Sabe? Quando tá cheia aqui. Você grava um pouquinho. Aí fica aparecendo aqui. Porque não tem mais armazenamento. Memória cheia. Aí para. Aí agora que eu terminei tudo. A casa. Tudo não, né? Tamo ali ainda no quarto da minha filha. Falta terminar o quarto. O resto da casa eu dei uma limpadinha. Mas não ajuntou muito, gente. Ia lavar o chão. Aí eu só passei um fano. Porque meu marido chegou do serviço. Aí ele foi terminar de colocar o gesso. As molduras do gesso ali no corredor. Porque amanhã ele vai terminar de colocar o gesso no corredor. Só falta o corredor. Pra terminar o gesso da casa toda. Só falta o corredor. Graças a Deus. E aí sujou um pouco o chão ainda. Ele falou. Não adianta você limpar que eu vou sujar. Aí eu teimoso. Eu fui passeipando. Aí ele foi. Mexeu ali. Caiu o gesso. Aí eu fui cuidando demais. Então eu vou ter que ir finalizando por aqui o vlog. Eu vou terminar aqui. Vou terminar o corredor da minha filha. Aí eu vou fazer rapidinho a minha janta. Aí eu vou tomar um banho. Aí eu vou mostrar rapidinho como fica a casa. Limpinha. Pra vocês. E vou finalizando o meu vlog. Porque não tem como eu continuar mostrando mais nada pra vocês. Vocês vão ouvir uma música de fundo aí. Porque hoje é sexta-feira, né? Aí o pessoal tá com a casa. E aí a cozinha fica. Aí a minha potinha de arroz. Eu vou fazer só um pouquinho de arroz. E vou misturar com aquele que sobrou do almoço. Aí ó. O chão tá tão limpo. Porque eu não lavei. Eu só passei o pano mesmo. E aí meu marido foi mexer lá. Sujou de novo. Meu feijão já tá cozido. Agora eu vou temperar. Aqui tem um quilo de feijão, gente. Eu já cozinho um quilo. Aí eu tempero. De pouquinho em pouquinho. E aí eu congelo. Porque aí dá pra semana toda. Aí o fogado tá ali. Olha esse cachorro. Oi, fogadinho. A sala tá assim, ó. Ah, ali, gente. As bagunças. É umas coisas do meu marido que tá ali. Que eu não tenho onde pôr. E aí eu só tirei pó. Né? Da estante e tudo. Não quer gravar? Passa. Vai que eu vou mostrar. Deixa eu mostrar seu quarto pras meninas. A bagunça do quarto. Aí o banheiro já tá lavadinho. Que ela lavou. Meu quarto também tá assim. Arrumadinho, mais ou menos. Arrumadinho. Pode? Não. Aí o banheiro tá lavado também. Aqui as bagunças do quarto dela. Vai. Vai, gente. Olha, deixa eu mostrar. Ali aquela parede tá pegando o mofo. Então, eu tinha afastado a cama dela pra cá. Justamente pra não encostar na parede. Mas eu vou voltar pra lá de novo. Porque fica ruim pra ela assistir TV. Então, ela quer que muda a cama de lugar. Mas, mesmo assim, ele tá pegando o mofo. Ela tá vendo aquela mancha ali na parede. Depois, meu marido vai ter que refazer essa parede de novo. Passar um produto pra parar isso aí. Mofo aqui em casa é demais, viu? E tá assim, ó. Quarto. Aí a gente vai terminar de limpar agora. O que que eu tô passando na parede? Vinagre. Que eu vi que vinagre é bom pra mofo. Aí eu tô passando um pano com vinagre ali na parede. Vamos ver se vai resolver, gente. E aí eu tenho que limpar atrás desse... Da cabeceira dela também. Com vinagre. Vamos ver se resolve alguma coisa. E aí eu vou terminar aqui. E fazer minha janta. Tomar um banho. E chega por hoje, gente. Eu tô cansada já. E lavei muita roupa. Não dá nem pra mostrar pra vocês a foto. Porque agora já tá isso com o nosso cabelo. Amanhã é dia de eu cuidar de mim. Hoje eu não fui em casa, lavei roupa. Amanhã eu vou fazer minhas unhas. E vou na meu cabelo. Eu quero fazer uma hidratação no meu rosto. Uma esfoliação no rosto. Passar clara de ovo. Que é uma máscara que eu sempre passo. Tem vídeo aí no canal, gente. E amanhã eu vou cuidar um pouquinho de mim. Que a casa já foi hoje, né? E nem adianta eu ficar fazendo muita limpeza, faxina pesada. Porque meu marido ainda tá terminando, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o teto. Não mostrei, né? Ah, deixa ele finalizar e depois eu mostro tudo pra vocês. Que eu vou fazer um tour. Depois da minha casa eu mostro direitinho pra vocês. Que ainda falta um pedaço do corredor pra ele terminar. Mas a minha sala já tá com gesso. O meu quarto já está com gesso. E agora ele tá finalizando o corredor. Aí acaba o gesso, gente. Já faz muito pó. Não aguento mais. Mas depois no final o resultado vai ficar bom, né? Esse aqui importa. Então é isso, amor. Mas... Isso aqui no cabelo. É de passar debaixo das roupas. Aí eu vou desses fiapinhos de... Que eu sei o que fez. E aí, gente. Eu tava mostrando pra vocês. Os meus sapatos. Acabou a bateria. Ai, meu vidro tá coçando. E aí eu coloquei pra carregar. E continuei fazendo as coisas na casa. Aí eu fui olhar se já tava carregado. Eu não tinha colocado... Não tinha conectado o fio do carregador no celular. Aí tava 5%. Aí eu coloquei agora. Aí carregou um pouquinho. Mas já tá pitando de novo. Tá em 5%. Eu não sei se é o carregador que tá ruim. Se é o celular. Se é a bateria. Se é todo junto. Sabe? Pra juntar tudo e jogar fora. Porque eu tô precisando de um celular novo. Mas não vai ser agora que eu vou comprar. Infelizmente, não tenho condições agora. Quando eu tiver... Eu vou levando esse, gente. Até quando der, tá? De repente, eu tô morrendo de medo dele. Dar um piripaque e pifar. Ia ficar sem celular. Poder gravar meus vlogs. Meus vídeos. E como eu não tenho câmera. Eu só tenho ele pra gravar. Se acontecer alguma coisa. Aí... Sem condições. Então, amores. Esse foi o vídeo. Vlogão. Então, amores. Esse foi o vídeo. Quem gostou. Dê um like pra mim. Pra fortalecer a amizade aí, né? Ajudar aí no canal. Se inscrevam, gente. Aqui no canal. É isso, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.